Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso projeto Cavaleiro Vamos aqui para o nosso segundo vídeo E sim, a gente ainda não é cash Não é cash Porém, já deu uma bolpada no personagem Tá ficando Tenebrousation, ok? A parte de habilidades aqui, eu não tenho muita coisa para mostrar assim, né? Eu ainda estou seguindo aqui a parte de protect ainda Agora eu já liberei as primeiras magias de elite level Quer dizer, as únicas magias de elite level Até porque essas outras aqui é de level normal E eu estou upando aqui, tá? Botei três pontos aqui de protetor do espinhos E agora um ponto aqui em bênção angelical Por enquanto é isso, tá? Agora a parte de pontos aqui Eu tenho a princípio colocado tudo em força Ok? Para ele pegar mais força Para quando eu começar a fazer paisagem Ou fazer outras coisas que necessitam de bastante ataque Eu faço isto, ok? Bom, feito isso Eu estou com cada vez mais itens aqui Eu estou ficando maluco Mas eu gastei uma grana agora Eu vi um cara vendendo pela loja de sabedoria superior Por apenas um D E por conta disso Deixa eu botar aqui o F Eu comprei Estava com a grana aqui, né? Já que a gente está com grana Vamos gastar, ok? A gente comprou uma quantidade aqui maneira Eu imagino eu que Quem sabe aí A gente fica bem próximo de deixar full Full, full, full Temos umas outras coisas aqui Nada que... Óbvio que também tem um pouco de asa, né? Dá aquele up maroto na asa Pronto, agora sim Eu comprei a quantidade de asa heróica Não sei se vai ser o suficiente Para a gente deixar ela na última Eu queria muito deixar Porque aí eu já fico com menos coisas dentro do inventário Eu estou com muita coisa, muita coisa mesmo Então eu queria passar logo da parte da heróica Porque aí... Logicamente agora a gente já vai gastar uma quantidade Vai ficar bem próximo Para a gente começar a usar etérea, tá? Eu tenho algumas etéreas no baú também Então eu queria passar logo dessa aqui Para a gente começar a ficar bonitinho nas asas Tá? Eu tenho mais ou menos uma coisa na minha cabeça A gente chegar mais ou menos Até a última De pena divina Que é a 10, né? Asas divinas mais 10 Eu quero chegar pelo menos nela, tá? Esse é meu plano, assim Inicial Então eu sempre vou estar vindo gravar aqui Sobre asa Até eu pegar aquela asa ali Aquela asa ali eu marco, tá? Por que eu quero pegar ela? Porque depois quando eu conseguir colocar o cash Com ponto de consumo Com consumer point Eu vou conseguir comprar Tá ligado? As penas da promessa Aí fica muito mais fácil você evoluir Até pelo menos Até começar a usar as penas da torrinha Mas por enquanto A gente vai seguindo Esse plano aí Já chegamos na absoluta Eu não sei se essa quantidade aqui vai ser suficiente Deixa eu acelerar aqui os cliques Pra gente ficar Mais próximo De chegar onde a gente quer E não vai dar não Seis Sete Só mais um outro Só mais um outro E vai, vai, vai Caramba Não foi o suficiente Não foi o suficiente Deixa eu ver se eu compro aqui rapidinho Compro Tem Fast Vamos ver se alguém vende aqui Já abriu um bom espaço aqui Compensação Nosso cofre está abarrotado Abarrotado Não tem nada de espaço Neka de que tibiriba Bom Feito isso Quantos Umas 500 Baú Olha ele 4 Fast Enquanto isso que a gente vai O cara vai chegando ali Vocês viram que o meu baú Tá muito cheio E eu tenho que começar A arrumar coisas Pra Pra evoluir ele Assim Pra evoluir ele Que eu digo assim Pra Esvaziar ele Na verdade Então Tá bem complicado Vamos aqui Abrir o dedo de Deus Aqui A gente tá na quinta Que a gente falou Aquela vez Aí deixa eu fazer Um negócio aqui primeiro Fechar aqui A gente chegou aqui não Vamos Vamos Ó A gente tá com 38 mil Vamos colocar aqui O nosso Nosso Bagulhozinho Pra ver se a gente consegue Vamos ver Pra você mais ou menos Ver a evolução do personagem Tá Eu quero mais ou menos Com essa quantidade Chegar a 50 mil De ataque É um sonho Vamos ver Se a gente consegue 50 mil de ataque É o que realmente Pra mim Seria ótimo Seria ótimo Pode chegar a 50 mil Já estaria bom Pra caramba Passar disso Aí é Bônus Tá Vamos lá Vamos tentar Até agora O cara não chegou Vamos pro sexto Acho que é o sexto Isso Vamos pro sexto Vamos pro sexto Tareng down the barrel Waiting for the final day Vamos ver se eles ficam O maluco ali O beijo Beijo flow Chegou ali Vamos ver se ele vai abrir loja Deixa eu acabar de clicar aqui Já pegamos 50 mil Já tá Pra mim já tá bom Pra caramba Tá bom pra caramba Tá bom pra caramba Tá bom pra caramba Chegamos a 220k de HP E já estamos beirando quase os 30k de defesa mágica Tá bom pra caramba Vamos pro sexto Vai chegar a 60 mil 60 mil 60 mil Deixa eu dar uma pausa aqui Pra ver o carinha aqui Ele abriu loja Não, não abriu loja Agora eu levo loja Seu tapete tá bom Não vou Vou reclamar Pronto Foi A carinha fez lá o negócio Deu certo Acabou sobrando até um pouco de De asas heróicas Sobrou asas heróicas Vamos ver agora O que eu tenho de pena De asa Asa é coisa Eu não tenho Só isso aqui de asa Que terrível Vamos ordenar aqui Mas não muda nada não Não vai brotar Bagulho do chão não Ah, eu tenho muita coisa De uma coisa só Isso me reta Eu tenho muita Muita, 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 muita coisa Muita coisa Muita coisa Vamos Vamos equipar isso aqui Voltar aqui pra asa Não vou ligar o dedo de Deus Vou ficar cansando o dedo não E bom gente Pra você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve Isso ajuda muito A gente chegar Tipo assim A gente compartilhar pra mais pessoas Então se inscreve no canal Dá aquela moral Lembrando que a próxima meta É de 700 inscritos Mas tem sorteio pra 700 800 900 E mil inscritos Chegando a mil inscritos Tem sorteio de uma conta De 14kk de ataque Isso mesmo A puta conta Para você Se divertir Ok? Ah, desculpa se ultimamente Eu não tenho aparecido Tão animado nos vídeos É Porque eu tô com alguns problemas Particulares E fica difícil Sorrir Quando na verdade Eu só quero chorar Não vou me aprofundar disso Porque sabe como é, né? Bom, a gente pegou aqui a extrema Agora é começar a comprar É Vamos ver aqui, ó Vamos lá Agora a gente tem um pouco mais de espaço A gente tem uma asa um pouco melhor A gente tá com 62 mil já Batemos 300 Aqui, 300 não, perdão 31k de defesa Então a gente tá começando a ficar Bonitinho Bonitinho Tá, vamos lá Feito isso Vou comprar nada Adivina Eu tenho uma porrada Mas eu não sei Eu vou usar Então já viu, né? Vamos primeiro Compro Cadê? Aqui Tá pra comprar isso aqui Hum Bora, deixa eu ver Ah, tá Vamos voltar lá no Tenants Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Coisinha Tênis, tênis, tênis 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 Agora abriu não sei o que Olha Asinhas Então vamos comprar asinhas Valeu, tio Você é brabo Vendeu asinha pra nós Então vamos voltar aqui pro nosso Tenants E acabar logo com ele Provavelmente agora vai pro nono Acho que é o nono Né, vocês estão contando? Depois confirma pra mim Nos comentários Se é o nono ou o décimo Agora entramos no sagrado Eu acho que o último é o do caos Tenho certeza Mas a gente já tá no sagrado Ó, chegamos a 70 mil A minha meta Pô, eu tava feliz A gente ia pegar 50 A gente já tá em 71k Pelado Pelado Logicamente que eu equipei Aqui a arminha Aquela arminha que nós compramos Equipei ela aqui Então a gente tá com Esse ataquezinho aqui Monstro Monstro, monstro, monstro Bom, feito isso Deixa eu ver se o cara Falou mais alguma coisa Falou mais nada não Vamos continuar comprando aqui Compreteres Deixa eu dar um pulo lá no L1 E de repente Se tem alguma coisa Alguma lojinha Que tá vendendo Eita, caralho Tá cheio isso aqui Eita, caralho Para comprar CD Vamos ver o que temos aqui Você deu um G Nossa, tá barato assim Tá, vamos Um G Cadê o valor Um G Tem alguns equipamentos aqui Mas não tô interessado Em equipamento agora Um Runa Espírito Deixa eu ver O cara comprando aqui Não Ó, o cara O cara vendendo O Rubi Rubi e Topazio Vai ficar mais rico Do que ele já é Não tem mais nada não Já que não tem mais nada Paciência Vamos acabar de usar Aqui as nossas asas Deixa eu afastar aqui A gente pegou a asa Do anjo absoluta Deixa eu pegar logo Dos seus demônios Pronto Vamos ver aqui Pronto Bonitão O que sobrou Tem bastante pena aqui Tem algumas promessas Tá ok 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 Vamos ver se temos Mais alguma coisa Pra upar aqui Mas parece Que lindo Vamos fazer o seguinte Vamos ali rapidinho Fazer um negócio Maneiro Se a gente pegar Um pouquinho mais de atributo Não vai ser muita coisa Assim grandioso Mas É Vou aumentar um pouquinho Os atributos E aí Quem sabe A gente já não começa Eu queria pelo menos Pegar na Storcha A level 120 Sacou? Porque aí Na Storcha A level 120 Eu já pego Já pego uma arma A level 120 Bota lá mais 15 E pum Largo pra Largo pra Pra fazer Alguma coisa Vai rolar boss? Vai rolar boss? Será que vai rolar boss? Vou ver aqui no Alicine Geralmente Alicine Que vem um boss Né? Tem muita gente aqui Se pá Vai rolar boss Não que eu preciso De alguma coisa Do boss Mas Pago 10D cada Deixa eu ver Se eu tenho aqui É esse aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Alicine Moving with the motion Following the light that sets me see O que eu tenho aqui? É isso que eu tenho aqui É isso que eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Bora meu filho, let it go, bora que o tio ta com pressa Dormiu no fome? Ah mano eu vou lá fazer as coisas, esse cara morre de fome Essa coisa é ele que espere Vamos lá, aqui na Rona e vamos fazer um pequeno upgrade no nosso estábulo Tá, vamos lá, gembu, pega pra lá, aí pega gembu de novo e pega tigre branco Hum, vamos tirar o as infernal lá de dentro Vou fazer um negócio aqui pra ficar bonitinho Agora sim, pra lá, agora tigre branco Agora gembu, tigre branco, seiru E grão fênix, prontas Agora a gente bota pra cá isso aqui Pera, hum Agora a gente ficou mais um pouquinho forte né Foi lá, essas coisas aqui Você olhando assim, você vê, nossa, como forte ele ficou Fiquei num... safado, eu tava lá esperando o seu cuzão Mas você não apareceu Uhum, a vida é agora, foda-se, pega o seu dinheiro e pega no cu O cara não tá nem aqui, tem noção disso? Bom, vamos aguentar Deus Din, 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 din Pronto, aí a gente deu uma melhoradinha Foi lá essa melhoradinha Foi lá essa melhoradona Mas... Não é um boomzinho Bom, feito isso, a gente vai em... Deixa eu ver aqui o que eu quero fazer Eu queria continuar dando uma melhorada Só que agora com vale de montaria superior Deixa eu ver aqui Não... Deixa eu ver se tem por aqui Tem muito, tem pouquinho só Não dá não Não dá, não é o suficiente É, mas fazer o que? Paciência Paciência Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente fazer aqui Só dando uma olhada mesmo Passando o pente Ahn... Basicamente a gente precisa agora tudo... Tudo volta... É, tudo em torno do... Da gente pegar a lasca de alma pra palpar algumas coisas, tá? Acaba tendo muito item repetido e acaba... Como na sua... Na sua grande maioria Coisas acabam sendo inúteis Tá? Então, mas a gente... Vamos lá Agora eu vou... Focar em comprar as etéreas Tá? Comprar mais um pouco de... De... De pedras de tênetes E... De repente começar a comprar... As essências aqui Pra gente começar a upar a alma draconiana Ok? Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um vídeo aí do projeto Cavaleiro Não se esqueça de se inscrever no canal Escrever aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha, partiu Fui!